O programa de transferência de renda, o Bolsa Família, atende quem vive em situação de miséria e pobreza em todo o país. 93% dos titulares do programa são mulheres. Veja nesta reportagem especial. Promover o alívio imediato da miséria e o acesso a direitos básicos, como educação, saúde e assistência social. A ideia é garantir uma renda mínima todos os meses para famílias em situação de extrema pobreza. 93% das mulheres do Bolsa Família são titulares do benefício. É uma questão ligada ao reconhecimento, tanto das famílias quanto das comunidades, que esse é um benefício das mulheres e de gerenciamento das mulheres. Em muitos casos, o Bolsa Família se apresentou como uma das primeiras experiências dessas mulheres de um recurso fixo. O que permite que essas mulheres tenham um planejamento dos seus gastos e da organização da vida familiar e da sua própria vida em relação a como ela vai usar esse dinheiro. A Manicuri Cristiane, há três anos, é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Mora com o marido e mais três crianças em um único cômodo na cidade de Formosa, em Goiás. O marido trabalha como entregador de gás e vigilante. Ela cuida das crianças, leva à escola e atende clientes em casa e salões. A renda do casal é insuficiente para pagar as contas. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos. Eu ganho 182 e gasto comprando as coisas para dentro de casa, frutos para os meus meninos, material, roupa para eles, sandália, remédio que eles adoecem. O benefício é bom, ajuda muito todas as mães para quem está precisando. Tem gente que está precisando mais do que eu também e é bom. Assim como Cristiane, com o Bolsa Família, milhões de brasileiras têm garantida uma renda para comprar comida, remédios, alimentação e material escolar. O benefício também garante às beneficiárias acompanhar de perto a frequência escolar dos filhos. Levar a criança na escola, ter vacinação em dias, apesar de certinho. Mas o programa não é apenas a garantia da sobrevivência das famílias. Também é a possibilidade de um futuro melhor. Um dos objetivos é que as famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade e possam conquistar a autonomia. É o caso de Edijanes, mãe solteira com três filhos, vendia alimentos em pontos de ônibus. Por mais de 10 anos, o benefício foi o que manteve a família. É a época que o Bolsa Família chegou e foi uma mão na roda. Me ajudou em tudo que eu podia, que eu precisava naquele momento, até em comprar material para poder trabalhar. Hoje a realidade é bem diferente. Edijanes conseguiu ser contratada com carteira assinada e se desligou do programa. É muito interessante que a gente venha trabalhar e sustentar a nossa casa. Então, foi muito importante quando eu recebi o convite para poder trabalhar como orientadora social e entreguei o meu benefício. O benefício que até aquele momento era a única renda que eu tinha naquele momento. Edijanes tem a sua própria casa e está fazendo planos de entrar na universidade. Eu espero continuar tudo aquilo que eu comecei, que foi sentar os meus filhos, dar uma boa educação. E o meu sonho de agora em diante é só crescer. Só crescer, fazer minha faculdade, procurar outros meios. De só crescer de agora em diante. Nós mulheres somos a coluna da casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto